Ah, o verão! Já conseguiu ouvir o barulho das ondas do mar, sem ter a brisa batendo nos meus cabelos? É tempo de usar menos roupas, ter menos preocupações e calçar rasteirinhas. Eu sou super suspeita para falar desse tipo de sandália porque são de longe as minhas favoritas. Elas deixam as nossas produções mais leves, mais descompromissadas, sem perder o charme. Se eu pudesse, eu fazia tudo de rasteirinha. E dá para fazer quase tudo. Principalmente nessa estação, sair à noite com a rasteirinha tem tudo a ver com o clima. Eu escolhi essa daqui, da Fios de Ouro, que é bem básica, nude, o modelo é com faixa, mas que tem essas aplicações de pedrinhas aqui que fazem toda a diferença na hora de montar sua produção. Os bordados de miçangas estão super em alta e saíram das roupas para os nossos pés. Essa daqui é da Mississippi, da coleção Miçangas do Brasil, linda, em tons terrosos, que também é super tendência. E eu vou usar essa sandália aqui com um saião e um cropped, estilo bem borro, que também está em alta. Eu adoro, eu acho que vai ficar super legal. Esse achadinho também é top, hein? Sandalinha com print de onça da Definitiva. É aquele tipo de aquisição que você para e pensa. Ainda bem que eu fui lá na Exposenda e comprei aquele achadinho que eu bem que te mostrou. E aí, amaram nossos achadinhos de hoje? Contem pra gente aqui nos comentários. Ah, e continua valendo. Podem mandar sugestões de temas para os nossos vídeos, que a gente vai ter o maior prazer em fazer. Semana que vem a gente volta. Até lá, meninas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho